Caralho, o submarino, hein, do Titanic. Acharam? Não, óbvio que não acharam. Mas falaram que tinha um captado sonar lá. Ah, não sei, né, tem esse sonar de videogame, né, se o joystick já era de videogame aquela porra. Fala, rapaziada do Basket Talks, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia de quê? Draft! Draft Day! Hoje é dia de trajado no Rio 3, muitos drafts e históricos. Meu sonho seria por receber esse bonezinho aqui. Porra, que maluco! Adam Silver, que é o meu man. E no 2023 NBA Draft, o Lakers selec, Ian Wom Baranski. Vamos lá, vamos lá. Caralho, que maluco. Aí, próprio prospecto, hein. Galera, a gente vai estar trazendo para vocês, reagindo e comentando ao mesmo tempo, do que a gente está projetando, o que o Mock Draft está falando também para a gente, das top 3 piques aí do draft esse ano. Vitor Emaniyama, Brandon Miller e Scott Hendricks. Agora, põe a ordem, obviamente o Vitor aí está... É, eu acho que a gente dá para cravar que ele vai ser primeiro. Outro dia, lá na França, deram uma cabeça do Spurs para ele assinar. Ele já pegou direto e... Já assinou, né? Óbvio. Deve estar muito certo já, tá ligado? O Spurs deve estar foda com ele já também. Acho muito difícil acontecer uma loucura. Mas seria muito foda também. É, tá. Se do nada tem uma troca de primeira pique, mano, ele vai para em outro lugar, seria foda. Lembra quando o Wiggins, ele foi primeiro ou segundo a pique também? Ele foi primeiro a pique e já trocado. Já trocado direto para o Kevins, para o Minnesota. Sim. O Kevins mandou o Kevin Love para lá, tá ligado? O Minnesota mandou o Kevin Love para o Kevins. Isso. Aí, mano, então pode ser, né? Pode ser. Mas acho difícil, porém... E vai rolar troca durante o draft. O bagulho vai ficar doido. Ah, e para quem está vendo o vídeo, mano, agora... Mais tarde a gente vai estar lá na fonte, aqui na Barra da Tijuca, para quem já deu novamente. A gente vai estar lá na fonte, mano, vendo o draft ao vivo com a rapaziada, tomando uma imazinha. Então, quem for mais de 8 anos, quiser chegar lá, toma uma mão com a gente. Pronto. Chega com a gente. A fonte Barra da Tijuca. Vai no Instagram, vocês vão ver o conteúdo certinho. É isso. Galera, não esquece de deixar o like, fazer a inscrição aqui no canal ou compartilhamento. A inscrição é o mais importante. Ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos aí. E, claro, não deixe de seguir a link de ponto oficial. Camisa do draft aqui. Maior classe da história. Já não sei, 2003. Tem a do Jordan também, que foi Jordan Hakim, Charles Barkley, Stockton. 84. Tem 96, Kobe, Iverson, Ray Allen. Mais recentemente tem a do... A do Taito, que também tem uma galera boa. Então, Taito não, minto. Confundi. Ah, não foi a do Lucas do Trey também. Tem uma coisa que foi boa, mano. Boa. Ah, esquece. Perdi. Não tem como comparar com essa. Comenta aí, comenta aí, comenta aí. E vamos para o vídeo, começando com o Wemby. É isso, rapaziada. Não, pode me contar, acho que vai para o Spurs mesmo, né? Eu tô achando que é isso, vai para o Spurs, não tem muito o que fazer, não. Só não tem o Spurs. Mas e agora? Será que ele rende o que tá todo mundo esperando? Eu tô desiludido com as primeiras pílias nos últimos anos. Estou tentando não entrar no hype depois que o Zion me decepcionou. Que isso, né? Chat, home green. Ah, home green tá gente. Ainda pode ser que ainda aconselha alguma coisa ali, né? Fazer... Ah, acho que eu cliquei no vídeo errado. Relaxa, rapaziada, tá prestando vídeo daqui a pouco. Mas acho que é foda, mano. Pô, a gente, por exemplo, lembra do Greg Owl, hein? Quando veio, tá ligado? Greg Owl, né? Primeiro pique em cima do Turan. Foi tirado pra nada, tá ligado? Como é que o moleque de 2 e 19, handle, handle, sidestep, putback? Putback, da linha de 3. Tá ligado, ele fez tudo. Ele drivou o cara, arremessou, pegou o próprio rebote. E foi um putback surreal, tá ligado? É com a envergadura de um avatar. É, mano, que é um avatar. É, que ele é um avatar. Pô, se não tiver um comercial com ele de avatar daqui a última semana da NB, é loucura, pô. Um avatar 3. Ele tem que fazer a publicidade, pô. Ele tem que fazer a publicidade. O moleque, ó. Definição de bizarro, tá ligado? Aí, vamos lá. Ele ali no garrafão, só esperando. Putbackzinho, padrão. Fácil, porra, de co... Ó, como bizarro. E também, ó, finalzinho do quarto quarto. Decisivo, mas decisivo, tá ligado? E também, ó. Foi inteligência, ele espera esse rebote. Aí não é só um doidão que pula no rebote. Aqui não. Mas no outro lance, entendeu? Mano, leva a bola. Ele foi bem pra caralho. Mano, ele parece aquele jogador de chukake que tu cria. Não, roubar. Máximo de altura, máximo de envergadura, investiu em renda. Tu pagou todo o dinheiro de fora pra comprar as tags, pra botar os tags dele altos pra caralho. Ele gastou no máximo moedinha na sleeve. De resto, foi só... Eu falei na tatuagem, né? A tatuagem tá aí, então? Eu tô falando só na sleeve. No estilo. Nossa senhora. Nossa senhora. É o único receio que a gente tem. Magrinho. É, porque ele é muito magro. Magrinho, magrinho. Mas em termos de... Mas se tu lembrar, tipo assim, Durant, quando veio pra Liga, também era muito magro. Até hoje, né? Não tem como falar. O Yannis, quando veio pra Liga, ele era muito magro. Também. Sempre teve uma força física. Ele sempre jogou com gente muito pesada e mais forte que ele. Nossa senhora. Não tinha nem como. Fazer sãozinho. O que o número 4 vai fazer? Nossa senhora. Isso, tá vendo, né? Pô, o jeito que ele passa a bola aqui por trás, mano. Pô, bizarro. Muita gente fala muito do Keiji, né? Que ele lembra do Keiji porque ele arremessa muito, também. Mas ele também me lembra muito do Yannis, mano. Tá ligado? Ele me lembra muito do Yannis. Porque, obviamente, o Yannis não tem... Mas ele tem chute, né? Ele tem arremesso. É. Só que a gente... Olha isso, moleque. Nossa senhora. A passada dele me lembra do Yannis, tá ligado? Mais do que do Keiji, sim, pá. Que absurdo, pô. Esquece. Pô, eu poderia usar o Surreal. Jabzinho, pá, pá. Sides... Da arremessa, pô. É, mano. Como é que pega esse arremesso de 2 metros e 30? Cara, isso é difícil. Acho que nem um... Porra. Um Anthony Davis marca... Assim, a gente vai botar pivôs pra marcar o cara, né? Sim, sim. Pensa num pivô que... Não, mano. Não sei como. Yannis vai passar mal por dependendo, tá ligado? Embiid, talvez. Embiid marca, tá ligado? Ainda mais porque é muito forte. Então o Embiid vai conseguir marcar. Porque é contra esses pivôs. Ele vai ter que... Nossa senhora. Ele vai ter que focar no arremesso. Ele não vai brigar lá dentro com o Embiid e com o Yannis. Ou vai ter pra ganhar no drible, mano. Quem sabe que ele tem esse handle, então... Pô, pra um cara com um pivôzão. Conseguir chegar lá até embaixo e pegar essa bola dele vai ser muito difícil, tá ligado? Ele para com uma cara de debochado olhando pro maluco de irmão. Ele também tem um swagzinho, né? Ele tem um swagzinho. Tem que ser fácil. Ele tem um negócio. Os cut nessa questão tem muito mais, mas ele... Tá bizarro, mano. Aí vai ser muito bravo aí na NBA, mano. Que isso, tô empolgado, tô empolgado. Essa é a comparação, maluco. É um alien. Ele é um alien. É um unicórnio. Aluco veio diretamente de, sei lá, Krypton. Krypton. Rapaz, foi o primeiro alien que eu pensei. É o primeiro homem, assim, mas... Mas vamos lá. Mano, acho que é isso. O Eymar mesmo tem um potencial... Olha que arremesso. Bom, bom. Ele tem um potencial absurdo pra ser um grande jogador. Só que foda que é o que a gente começou a te falar, né, mano? Tipo, uma das primeiras picks a gente não viu agora nos últimos anos que, pô, foram... Não foram o que a gente esperava. O Cage e Cunningham não tá sendo nem um pouco perto do que a gente esperava, tá ligado? O Algebert não foi a primeira pick, mas foi a segunda pick. Também tá decepcionando. O Zion, que foi ele, tá decepcionando. Nossa Senhora. O Jah. É, mas poucas picks lá em cima que entregaram. O Trey e o Luka também. Aham. O Chase Home Run que veio machucado. Assim, tem caras como, por exemplo, o Embiid. O Embiid machucou. Demorou 3, 4 anos pra entrar na liga. Mas quando se definiu como jogador, realmente... É, MVP. MVP dominou. Mas é sempre um receio, um certo medo, assim. Tento não mais hypar pra eu mesmo não me decepcionar. Ficar triste depois. Já aconteceu. Então, mas o moleque promete ser sensacional. Mas promessa é promessa, né? Até a gente ver, de fato, o que vai acontecer. Se pronto ao contrário. E, vamos, vamos dar sequência aqui. E também os pontos fracos dele, tá ligado? É o ponto do... É realmente ele ser muito fraquinho, né? Ele ser magro, tá ligado? Pô, pega ali... Bem, tem um pessoal até forte ali que ele jogou contra. Mas ele é... Pô, tu vê que ele é um cara muito esguio, muito magrinho. Então, pode ser que... Pô, no estilo de jogo físico da NBA. Que, ó, menos, que já foi em outras épocas. Mas, ainda assim, é muito físico. Tem uns caras muito fortes. Vite pelo Scott Henderson, que a gente vai ver daqui a pouco. Que é um maluco de 19 anos, que é um físico do antigo. Não, é bizarro. Mano, vai ser... É muito complicado. Ainda mais com os pivôs que tem, tá ligado? A mãe do Scott Henderson falou que... Ela tinha que andar com a cestão de nascimento dele. Meus jogos. Eu falei, irmão... Nossa, esse moleque não... Ele tem físico de, pô, um adulto bizarro. Um adulto, é, mano. Os caras de 25 anos, pô. Tranquilamente, mano. Fácil, tá ligado? Então... Só que a gente vai inventar isso. Como é que ele vai se adaptar à liga? Como é que vai ser esse... Que estilo pra ele se adaptar? Eu boto... Eu, talvez, possa me fazer fome. Mas, eu acho que o Scott Henderson e o Brandon Miller, que são os dois outros caras que a gente vai ver, vão ter um começo mais fácil na NBA pra se adaptar. Porque eu acho que eles estão mais preparados pra jogar na NBA do que o Imbanyama. Óbvio que o Imbanyama tem tudo que ele precisa pra jogar. Tem. Só que eu acho que essa questão dele ser um pivô e um pivô um pouco mais fraco, isso, dependendo de como o Spurs for jogar com ele, pode ser que afete muito, tá ligado? Porque tem pivôs muito fortes nas ligas, nem necessariamente são bons. Mas, por exemplo, se um Dandy Jordan, Dandy Jordan é um cara muito forte, tá ligado? É um cara clássico, é um cara rápido, que... Posso me fuder de noção disso. Só porque é jogador dele. É que vem na minha cabeça, primeiro vem na minha cabeça. Tá, mas um cara do Dandy Jordan, na liga no geral, pode ser que consiga marcar o Ritinho no começo, tá ligado? Agora o Scott Henderson e o Brandon Miller, eu acho que eles vão ter um caminho mais fácil no começo. O Mariana pode ser mais estrela, pode ser muito mais surreal, pode ser o segundo ano? Eu acho que pode ainda. Mas acho que no começo o Henderson e o Brandon Miller vão se adaptar melhor. Pode ter um destaque, sim. Mas vou poder. Ó, na sequência a gente vem com o Brandon Miller da Universidade do Alabama. Ele surpreendeu o Charlotte Hornets, né, ali nos treinos. E estão falando que o Scott vai cair pra terceira pique e eles vão vir aí com o Brandon Miller. Mas o que tu acha que é melhor pro Royce? O Scott ou o Brandon Miller? Cara, eu gosto mais do Scott Henderson porque primeiro o Lamellobol tá sempre se lesionando. Então tu tem que ter um Gordon ali, um cara que, pô, pelo menos vai conseguir se manter presente. E eu vejo potencial pra caralho no cara, apesar do Brandon Miller também, por ter sido espetacular. Na faculdade, 18.8 pontos de média, 43% de fio do gol, arremessa pra 3, o maluco defende. É um score, tá ligado? É um score. Ele é completo, mano. Ele é completo. Então vamos dar um check aqui, né, nos highlights dele. Usa 24 do Colby. É. Usa 24 do Colby. Isso diz muito. Isso diz muito. O cara que sabe das coisas. Ó, vamos lá. Ele quer Alabama, né? Alabama. Nossa, essa bota. Esquerdinha, tá? Esquerdinha pra fechar o jogo. É um one. Forte. Noçãozinha do post. Nossa, o passezinho quicado. Chato também. Ó o passe. Ó, tem visão, mano. Tem personagem também. Tem personagemzinho. Já está gastando. Que isso? Range. Range lá. Porra. Mano, é isso. Ele é o... Completaço também. Põe um arremesso limpo, mano. Olha. A mecânica dele é bonita. É, mano. Toma, toma. Faz cair. Chove, chove, chove. Transição. Steel. Dunk. Ele é aquilo um pouco que a gente já fala algumas vezes. A gente já viu esse cara, né? Já vimos. Ele é um cara que a gente já viu. Esse estilo de jogo que faz isso, a gente já viu. Só que, obviamente, por ser algo que a gente já viu, por isso que eu acho que é mais fácil se adaptar. Tá ligado aí na NBA. Porque já é um estilo que a NBA já se enquadra, já aceita o time, pode jogar no estilo. Ainda mais com o Lamelobol, podendo servir ele. Pô, é absurdo. Não, o Charles, que é um time jovem, transição, correria, que bota um cara como ele, é interessante. Que pode abrir, pô, ficar nos cantos, meter uma bola de três. Ou pode infiltrar e conseguir fazer, pô, pô, lá dentro, pô, tancar. E ainda assim, ainda tem uma capacidade de pontos de passar a bola, pô. E eles passam o jogo. Ele pode jogar tanto lá dentro, aí no perímetro, como vocês estão vendo. O cara pode criar dentro do garrafão ali com um passe que cai. Ele tem visão, ele sabe criar. Então, transição, o que é que ele não, o que é que tá voltando, entendeu? Pô, eu fico pensando, mano, pra relação pro Charlotte, pô, acho que o Spielt Henson encaixaria mais, mano. Tá ligado? Porque eu acho que quando ele, como dupla do Lamelobol, daqueles que é um jogo dinâmico pra frente, que os faróis têm, e, pô, acho que seria perfeito, tá ligado? O Brandon Miller, é que ele não sei realmente a capacidade de ser um armador. Não, não, armador não, esquece. É, porque ele é muito alto, mas, pô, mas eu gostaria de vê-lo como um cara também playmaker, tá ligado? Um armador alto, pô, igual o Josh Geary, igual o Lamelobol, tá ligado? Mas é porque... Não, mas acho que não, não sei, é a função dele. Eu acho que um problema, talvez, que tenha com o Spielt e com o Lamelobol é egos. É egos. Pode ser. É algo que você sabe que no vestiário pode influenciar. Pode ser. Obviamente, pode ter encaixe, mas, ao mesmo tempo, pode ter lixa. Então, quando você pega dois caras que são, realmente, de posições muito diferentes, é, talvez seja melhor pra se trabalhar. Mas, de resto, mano, olha isso. Ranged NBA, moleque arremessa muito. Ó, band pick, pá, partindo pra dentro. É um one. Um troço no corpo também, cara. Um troço no corpo. Mano, pra tu ter 18 pontos de média no universitário, isso é muita coisa. E oito, pô, oito com dois rebotes, se não me engano. E não foi os oito pontos de média qualquer, não foi os oito pontos de média com 43% de gol, mano. Sim. Então, tipo assim, você sabe achar muito menos arremesso. Ó, transição. Fez sozinho. É isso, é muita confiança. É, acho que ele fosse passar, é, acho que ele fosse passar. Caralho, mas foi foda. Isso mostra confiança. É, é claro. Mas, porra, sempre fico me pensando, imagina se eu saio, tipo, eu sou um dos melhores jogadores ali, eu caio no Charlotte Hornets. É uma tristeza. Queria nem mais do Jordan agora pra tu falar que é o meu time do Jordan. Tá ligado? Foda, mano. Não dá pra falar mais nada do Charlotte, entendeu? Não, mas o Charlotte eu não acho tão ruim, não, mano. Eu acho que o Charlotte seria suave. Eu ficaria puto de ir pra Pelicans. É, Pelicans eu ficaria meio puto, tá ligado? Detroit. Porra, mas Pelicans eu gostaria, a cidade é maneiro, porra. É, nós nós é maneiro. Só que o truco pode aproveitar pra caralho, porque tem um jogador de basquete, tem que se resguardar ali, não vai sair... Ah, tem que aproveite, né? É, alô, Zion. Alô, Zion. Alô, Zion. Ele mesmo. Ele mesmo. Mas, tipo assim, porra, eu gostaria, o Charlotte eu não ficaria tão bolado, mas o Charlotte faz uma cidade muito também quieta, né? Vamos pôr teu maluco novo. É bom que tu foca 100% no basquete. É, acho fácil. Ah, mano, o moleque é muito bom. Deixa aí nos comentários, rapazes. Vocês acham que ele tem caixa melhor no Charlotte, vale o Scott Henderson, quem que vai fazer a ser? Quem é a terceira? A terceira é o Portland, né? A terceira é o Portland. E o Damian Lillard já falou, irmão, se o Portland não trocar a terceira pique, porque o Damian, ele não quer jogar com o moleque jovem, não. Ele falou, mano, eu quero alguém, no mínimo, preparado pra fazer a dupla com ele, que já tá andando na liga. Então, o que vocês acham? Vamos viando. E agora... Pô, não deu certo, né? Pô, fica mais, imagina, fica mais um ano com o Shadow Sharp e o Scott Henderson, ou o Vendomidia. Pô, não tem como, mano. Não vai pra lugar nenhum. Sem condição. Pô, o Scott Henderson e o Vendomidia não vão ser o Michael Jordan, irmão. Vão chegar na primeira temporada e vão jogar pra caralho. Então, pô, tem que pensar muito bem como é que vai fazer isso, tá ligado? Scott Henderson... Pô, ótimo dele. É meu favorito. É meu favorito. E veio diretamente do G League Ignite, o time da G League. Mano, físico, monstruoso. Mano, olha a explosão. Pega a explosão, pô. Que que é isso? A martelada aqui. Saindo com uma mãozinha só, mano. Olha, esquece, mano. Mano, é muito rápido. Muito explosivo. Uau! É isso. E, mano, parece que é uma criança que tá marcando ele, não? Mas é um cara de 1,90m, tá ligado? Forte, pô. É, exato. Exato, exato. Pena do marcador. Subiu bem. Parece um maldo, mano, o cara que tá marcando ele. Estil. Olha. Toma. Uau! Ele baixa nessa danquinha igual o Julius Orvin, tá ligado? É o Tomahawkzinho, né? Tipo... Uma mão. Bravo, bravo. É, mano. A questão do Henderson, pontos. Melhorar um pouco o QI do basquete dele. É. Eu achei meio burro de fazer algumas decisões, tá ligado? Pouco que eu vi jogos dele. E também, mano, um pouco o arremesso, tá ligado? O arremesso dele também é um... É um arremesso confiável, vamos dizer assim. Mas no nível de Ignite, tá ligado? Não no nível do NBA. Ó, o Shield. Pá. Ele é jogador de transição também, né? É, é. É com a explosão. Só que... Nossa senhora. Meu Deus doido, então. Um malucão. Mas, cara, vocês sabem que a gente tá vendo só highlights. É, exatamente. Não é como se ele fosse fazer isso todo jogo, entendeu? Mas, obviamente... E foi ainda mais, muito mais na NBA, né? Quem sabe que é um jogo completamente diferente do... Da D-League que ele tava. Ele chegou a jogar um pouco no colégio ou foi direto pra D-League? Não, direto pra D-League. Então, pô. É um jogo muito completamente... É um jogo diferente do... Aham. Do aniversário também, tá ligado? Tem um jogo diferente do universitário. Até o universitário você tem, talvez, um pouco mais de tática. Não. O que melhora o QI do... De basquete dos jogadores juntos é que a D-League acompanha um pouco. Mas a minha impressão é que a D-League é um pouco mais porreria mesmo, tá ligado? Um pouco mais... Um basquete mais dinâmico. Sim. Enquanto o universitário... Nossa senhora. Universitário. Exato. E no universitário você tem um pouco mais de tática. Então, acho que você é... É, muito mais, muito mais. É mais favorável pros jogadores aprenderem um pouco... Ter uma noção melhor do jogo com o basquete geral. Não só o que ele tem que fazer ali, tá ligado? Entender melhor o esporte. Sim. E aí, o que pega na NBA vai ser essa transição mesmo, ver um cara saindo da D-League, indo pra NBA, que tudo bem. D-League ainda vai ser um jogo mais duro que o College? É. Mas é um jogo... Ah, não sei não, mano. Eu acho que é um pouco mais duro, porque os caras, tipo assim, são pessoas que estão mais... Com o corpo mais preparado, com o sucesso mais preparado, tá ligado? Tipo, nem todo mundo da D-League é novinho, tem os caras mais velhos na D-League, tá ligado? Isso aqui é foda, que foi contra o Embi, tá ligado? Mano, ele parte pra cima de um maluco que é, sei lá, 30 centímetros mais alto. Nossa, behind the back, com o Eurostep, com o Reverse. Recurso. Recurso. O arsenal do cara realmente é completar-se. Mas é... Não, e tirando perfeitamente do toco do toco do Embi, tá ligado? Mas, por exemplo, a gente não via muita bola de 3D, ele é um cara realmente focado no jogo lá dentro. Então, também não tem problema, né? Não é exigência, mas você sendo um combo guard que cria, chuta, infiltra... Ele precisa arremessar. É sempre bom. É, ele precisa arremessar. Tá vendo? Mano, é a explosão dele que impressiona. É, porque é sempre a parada, mano. Assim, pô, de novo, a gente também já viu esse cara, por finalzinho, vamos ver. Vamos lá. Clutch, clutch. Nossa. Bolão, bolão, bolão. Bolão. Eu vejo certa explosividade que o Westbrook tinha, tá ligado? É, faz isso também, perfeito. Acho que era muito o Westbrook que tinha. Vamos até a zero, né? Deve ter se inspirado, com certeza, em algum momento da Westbrook. Não sei se hoje em dia. Mas em algum momento ele se inspirou. E é, acho que a parada do Hans, mano, é isso. Ele tem que melhorar arremesso, porque também é um cara que a gente já viu no NBA, tá ligado? É um cara que bate pra dentro pra caraca, com explosão, o Westbrook, o George é a sua melhor época, tá ligado? E por aí vai, outros caras também por aí vão nesse patamar. Só que, de novo, ele tem que saber se diferenciar, então... E toma um arremesso, então. Ok. Então é que vocês pediram, com um cara de sete, serve por isso. Mas é que eu lembro, que foi o match-up, né? De novo. Eu falei, irmão, eu vou ter que me provar que eu não tenho medo do avatar. Já é isso, ligado? Já que a disputa não é essa, pra ver quem vai ser o primeiro, tá ligado? Então é isso. Tem pontos aí, eu acho que ele tem mais pontos, talvez, a melhorar do que os outros. Só que, de novo, eu acho que ele seja o ponto, um dos mais fáceis a acertar, porque o jogo dele é muito o que o NBA faz. Sim, sim. É o jogo da NBA, o jogo que a gente vê na NBA, tá ligado? Só que ainda falta um arremesso. Boa bola, back cut. Muita bola também do Pivô aí. É. Leitura de jogo. Era eu? Ah, calma, calma. Mas, não, cara, eu gosto dele, acho que tanto no Charlotte encaixa bem, no Portland também, só que o Portland é o caso aí do name, o que vai acontecer. Mas se o Portland optar em, realmente, fazer um rebuild, né? Trocar o name, fazer dos put-handers ao franchise player, pegar outras peças e começar do zero ali com, caralho, esqueci o nome do outro armador. Não. O que é? Alfred Simons. Alfred Simons, né? Alfred Simons, é. É. E começar aí, né, de novo o projeto, porque o Portland é aquilo, né? Dame continua leal, mas até quando? É, e pô, não dá pra ficar leal com um time de league, você vai ter praticamente, Time de mulher e equipe, porra. É muito difícil, irmão. Nurkic. Pô, quero aí, né? É um espirro. Gui, mano, que se livrou pra ficar com o Jokic, graças a Deus. Pai, imagina se o Portland tivesse pego o Jokic em vez do Nurkic. Dame e Jokic. Nossa, a história seria outra, completamente diferente. Mano, Dame e Jokic seria um absurdo, absurdo, absurdo. Pô, eles teriam um título em quatro aninhos ali. Quatro aninhos, eles teriam um ganho de título já, tá ligado? Mas não aconteceu, né? É. Não aconteceu. O Dame. E quem é o campeão? Uau. É isso, mano. Dos três, quem você gosta mais, você é mais empolgado pra assistir. Esquece. Vitor. Vitinho? Vitinho. Vitinho, Vitinho. Vitinho, mas é... De novo, não tentando naquele hype. Mas é... Cara, porque é o único. É um... A gente falou em Jokic, o Brandon Miller e o Chris Henderson antes na NBA. Agora um cara de 2'19, com o handle, com o chute, com tudo. É... A gente poderia ter visto o Homewin, se parece que se machucou, então vai ser interessante. Pô, eu quero muito ver esse jogo, né? É esse match-up. Se o Spurs contra o KC vai ser foda, só por causa desse match-up, mano, tá ligado? Um gigante contra outro gigante. Pô, vai ser muito pica de jogo jogando. Já jogaram contra nas seleções, se não me engano? E o Homewin versus a seleção americana. Tem que botar sempre quem? Bow Bow. Bow Bow, porra, é isso. Tem que botar o Bow Bow também. Mano, tem quatro gigantes, né, sabe? Que dá pra botar um contra o outro, assim. O Mo Bamba, o Bow Bow, o Embarillama e o Chet Hombok, tá ligado? São o Mo Bamba um pouquinho menos. Mas ele também consegue botar a bola no chão, tem suas gracinhas, tá ligado? Sim. É que esse jogo seria muito... Esse match-up seria muito bom. Será que esse é o futuro da NBA, maluco de 2'20, com o handle, chute... E bota sempre, é isso. Eu já vou alguém falando sobre isso, se foi o Sheck, mano, ou alguns dos comentários de Gringos, tá ligado? Que se eles precisassem montar um time, tipo assim, um time dele ideal pra ele, tá ligado? Se ele pegar todos os caras que são all-around, grandes, e conseguem marcar e fazer tudo, tá ligado? Porque, mano, se você tiver um time com cinco caras, tipo, 2 metros e 10, com a envergadura fugir, todos eles conseguem botar a bola no chão, arremessar a jogada de pivô, porra, tu tem um time perfeitamente completo, mano. Sim. Imagina, tu tem um Magic Johnson, que não é 2'10, mas é um pivô alto com uma envergadura surreal. Aí tu tem um, sei lá, um Tracy McGrace, que é um shooting guard alto, como é que eu pensei. Aham. Aí depois tu já vem com um, talvez um Yannis, tá ligado? Já de GSF. Aí depois tu bota um Carim, que é grandão, ou o Hakim. É, se passa nada, pô. Não tem espaço pra tu infiltrar nesse time, tá ligado? É muita gente grande. É muita envergadura. Se todo mundo fizer assim, ó, esquece, trombaça, 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 tá ligado? Isso é interessante. Ó, galera. Draft. Hoje à noite, a partir de 9 horas, mas estaremos na fonte da Barra da Tijuca às 8. Então, queridos e colares, sejam muito bem-vindos. Chega lá pra gente trocar uma ideazinha, vocês aparecem na live, a gente fazer uma livezinha lá, obviamente, no Instagram, com a rapaziada. E a gente não vai tomar uma umazinha de debater de basquete, tretar, tretar, obviamente, mas que as tretas. É, mas que as tretas. Mas a gente aguarda vocês lá, rapaziada. Ó, a fonte Barra da Tijuca, o arroba deles tá aí embaixo, tá aparecendo por aqui também em algum lugar. Entra lá pra vocês verem o endereço, saber onde é. Mas pra quem é aqui do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, é no Rosas, Barco das Rosas, em frente ao Barco das Rosas, na Esplanada, por um nome da... Cara... É no Shoppingzinho, em frente ao Barco das Rosas. É. É, tá ligado? Mas joga no Google, que baixar no Instagram também, não vai ter erro. Só no Oeste, Barra da Tijuca. Esperamos vocês por lá. E pra fechar, não esquece de novo do like, da inscrição, do compartilhamento. Draft tá vindo aí, Summer League, mais entrevistas de X, vai embora. Então, contamos com vocês todos por aqui. E óbvio também que, ó, o Jorrabo hoje, né, um gol de ponto oficial. Usando o Draft, obviamente, em homenagem a Draft de hoje já. Usando o Curry, que foi um cara que foi menosprezado no seu Draft. Sétima pick. Menosprezado no seu Draft. Hoje em dia, acho que todo mundo que deixou ele passar tá muito arrependido. Os seis times deixaram passar. Mas é isso, rapaz. A Draft acontece muita coisa louca. Yacht foi o tal campeão. O Draft tá lá na 41ª posição, filho. Um comercial de taco. Então, porra, muita coisa. Trocas acontecendo. Acompanha com a gente, vive com a gente. Vocês vão gostar muito. E amanhã tem vídeozinho comentando, né? Sim, sim, sim. Amanhã tem. Tamo junto. Valeu. Um abraço. E amanhã tem vídeo leitura. E amanhã tem vídeo. E amanhã tem vídeo. Também tem vídeo. Tchau. E mais van. O K oportunidad. E amanhã tem vídeo, sabe? Tchau, isso que eu sou. E amanhã tem vídeo. Amém.